Candidata, em 2014 os brasileiros assistiram a uma grande dificuldade sua de criar o seu partido, a Rede. Tanto que naquela ocasião, como candidata à presidência da República, no fim das contas, a senhora concorreu pelo Partido Socialista Brasileiro. Dois anos depois da criação, ou desse esforço de 2014, dois anos depois, sete integrantes da Rede deixaram o partido. E deixaram divulgando uma carta com críticas, uma carta aberta à população com críticas. Eles se referiam à inexistência de posicionamento para os grandes problemas do Brasil. Palavras deles naquele documento. E neste ano que estamos agora, a Rede tem dificuldades também. A Rede tinha quatro parlamentares, dois parlamentares foram embora, está reduzida a metade a bancada do partido. A questão é, como é que a senhora pretende convencer os eleitores de que têm as qualidades de uma líder? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata e todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu vejo o processo de saída das pessoas dos partidos como um processo natural, numa democracia. E as pessoas que saíram da Rede são pessoas que eu continuo mantendo relação de respeito com essas pessoas. E mesmo elas estando distante da Rede, eu tenho absoluta certeza que uma coisa elas concordam comigo. Os ideais que eu defendo para o Brasil são capazes de unir pessoas de diferentes partidos e pessoas da sociedade para liderar um processo político, para governar o Brasil. As divergências não são divergências irresolvíveis, como às vezes a gente brinca. São visões de mundo. Por exemplo, naquela oportunidade, existia um grupo que achava que não se deveria votar favorável ao impeachment. Eu firmei o convencimento de que o impeachment era legal e, em função disso, criou-se uma divergência dentro da rede. Mas eu mantenho excelentes relações com essas pessoas e tenho por elas admiração. O que se deu naquela ocasião foi que a senhora apoiou o impeachment, embora o partido já houvesse dito que não havia motivo suficiente para a abertura do processo. Mas na hora de votar, também na hora da votação, os integrantes do seu partido se dividiram. Eram quatro, dois votaram a favor, dois votaram contra. Mais uma vez, eu insisto nessa pergunta. Isso não pode dar aos eleitores uma impressão de que falta a líder do partido, e, portanto, agora candidata à presidência da República, liderança, autoridade? Ser líder não é ser o dono do partido, o líder de um partido é aquele que é capaz de dialogar com os diferentes. E naquela oportunidade do debate do impeachment, 60% da direção da rede foi favorável ao impeachment. E dois deputados tiveram uma posição contrária. Mas quando eles entraram na rede, eles já haviam dito, se tiver uma votação em relação ao impeachment, nós não temos como votar favoravelmente. Isso tinha a compreensão de que seria assim. Quando nós firmamos a convicção de que o impeachment não era golpe, nós dissemos ao mesmo tempo, não é golpe, tem legalidade, mas não vai alcançar a finalidade. Porque Dilma e Temer são farinhas do mesmo saco, o angu do mesmo caroço, ambos cometeram os mesmos crimes de caixa 2, de desvio de dinheiro público, e nós defendíamos a cassação da chapa Dilma e Temer. Os parlamentares saíram e nós continuamos com uma relação de respeito. Isso não tem nada a ver com falta de liderança, porque o líder não é o dono. E hoje no Brasil, esse conceito de que o partido tem um dono, que regimenta as pessoas, que dá ordem unida, isso é uma visão completamente inadequada de política. Hoje a política se dá de forma mais autoral, as decisões são compartilhadas, tanto na autoria daquilo que a gente pensa, quanto na realização. E, diferentemente dos partidos tradicionais, a rede tem uma vantagem. Geralmente, nos partidos da esquerda mais tradicional, quem sai do partido vira um inimigo. Nós vamos governar um país dialogando, inclusive, com essas pessoas que saíram. Eu posso te dizer, eu duvido que se eu ganhar a presidência da República Federativa do Brasil, essas pessoas vão sabotar o meu governo. Eu duvido que uma pessoa como o Suplicy vai sabotar o meu governo. Liderar não é ter todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. Mas como a senhora pode garantir isso? Olha, ninguém nunca experimentou isso. Aliás, alguém experimentou. O Itamar Franco. O Itamar Franco, quando assumiu a presidência da República, numa situação parecida com essa, ele não tinha uma base. E ele conseguiu juntar pessoas de diferentes partidos e governar e fazer uma transição. Eu vou ser um governo de transição. Durante quatro anos, eu vou governar esse país. Para que a gente possa combater a corrupção, fazer ele voltar a crescer e ser um país justo.